Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre Foucault e Terra Plana. Tem uma máxima da ciência que diz que se algo pode ser provado, pode ser provado de maneira simples. Então esse tiozinho sorridente que a gente está vendo na foto é Michel Foucault. Ele vai propor que dá para você calcular o movimento da Terra utilizando um pêndulo. Esse pêndulo, ele vai receber o nome dele, então vai se chamar pêndulo de Foucault. Ele basicamente funciona assim, é um pêndulo segurado por uma linha, ele pode ser feito de qualquer coisa, não precisa ser necessariamente de metal, pode ser uma linha com papel. E ele só precisa ser livre para se movimentar em qualquer direção. Então diferente de um relógio de um vovô, por exemplo, que aqueles lá que fazem uma batida assim, que só podem ir para uma direção, Foucault pode ir para todos os lados. Mas qual a implicação, então, desse pêndulo no polo norte? Se você solta ele de uma posição inicial, em exatos 23 horas, 56 minutos e 1 segundo, ele vai ter completado 360 graus, ou seja, uma volta completa. Isso no polo norte. Falando no ramo da filosofia, você pode dizer que o pêndulo, ele marca que algo gira. Então você tem certeza que algo gira. Porém no ramo da filosofia, a gente pode dizer que o pêndulo, ele marca a geração do universo inteiro. Porém, no meu caso, eu acredito que ele só marca a relação da nossa visão com ele. Então, do nosso local na Terra, a gente observa ele girando porque nós estamos girando. Então, para mim, o Foucault prova que gira. Se o universo for nós, a gente vai ter que observar por esse fenômeno. Esse fenômeno, ele quer dizer o seguinte, que dependendo da sua latitude no planeta, ou seja, a sua relação entre o norte e o sul, dependendo de onde você está no planeta, o Foucault vai ter um período diferente. Inclusive, colocando o período dele, então o tempo que ele levou para dar uma volta, ou a sua latitude, você consegue obter um ou outro com a fórmula ali embaixo. Para entender melhor, eu vou ter que passar um vídeo para vocês. Mas antes eu vou dar uma explicada melhor para ele, porque não é um vídeo que é feito para explicar a Terra plana. Então, é um vídeo que eu vou passar o link para vocês, do original, mas é só para explicar esse fenômeno na física. Então, eu quero que vocês imaginem que o plato abaixo é a Terra. Tudo isso daqui é o planeta Terra. E que esse é um pêndulo gigantesco, posicionado no Polo Norte, do qual a gente lança lá da Antártica. Então, ele vai levar, ele vai fazer todos os percursos. Ele vai atravessar o Polo Norte, vai voltar até a Antártica, e aí vai voltar para a sua posição inicial. Ok? Eu quero que vocês imaginem isso. Eu vou chamar esse pêndulo de pêndulo original, para explicar melhor o vídeo. Por quê? A gente não consegue criar um pêndulo desse tamanho. Então, o pêndulo que a gente criou é muito pequenininho. Se você coloca ele no Polo Norte, como ele observou, ele vai ter esse período. Mas, se você coloca em qualquer outro lugar do planeta, vai ser diferente. Então, para explicar, ele vai mostrar três forças. Uma, e só duas delas são verdadeiras. Uma é a horizontal, então, é o sentido para o qual o pêndulo foi inicialmente. Você vai ter a centrifugal, que é sempre puxando esse pêndulo para trás. E você vai ter a Coriolis, que é nada mais que a relação entre o plano, ou seja, a Terra, e o pêndulo. Ok? Então, eu quero que vocês... Não precisa entender muito direito o que eu falei, é complicado, mas o que a gente precisa focar é a relação entre Coriolis e horizontal, ou seja, o que a gente observa e o que o pêndulo está fazendo. Então, essa relação entre as forças horizontais e Coriolis vai ser de zero graus, tanto nas bordas, quanto no centro. Então, eu quero que vocês separem, nessa relação de zero graus, a relação entre o Coriolis, e... Então, a relação entre a Terra, desculpa, e o giro e o período do pêndulo vão ser idênticos, entende? Então, você vai... Enquanto um gira, o outro gira igual. Porque você tem esses dois fenômenos acontecendo da mesma maneira, ok? Vamos continuar explicando, vai ficar um pouco mais difícil, eu recomendo vocês verem esse vídeo mais de uma vez, mas eu vou explicando passo a passo, vai ficar claro. Então, você vai ver que ocorre três vezes esse fenômeno, na borda e no centro, em relação ao pêndulo, o pêndulo que eu chamo de original, do tamanho da Terra. Agora, você vai ter também o fenômeno em que essa relação vai ser de 45 graus, então, em relação ao pêndulo original, ela vai ocorrer em quatro vezes, então, imagine o pêndulo atravessando. Ele vai primeiro aqui, aqui, depois aqui, depois aqui. e depois vai voltar. Então, em quatro locais, ele vai fazer um ângulo de 45 graus, ok? Precisando, isso é fundamental para entender. E, por último, você vai ter a relação em que eles vão fazer 90 graus. Isso só vai ocorrer duas vezes com o pêndulo original, que é quando ele está passando por aqui, e quando ele está passando por aqui. No caso, é o Equador. Então, o meio ali seria o Equador. Quando a relação entre o Coriolis e o pêndulo vai ser de 90 graus, então, você vai observar ele parado. A sincronia é tão grande que você vai ver ele parado. Ele nunca vai girar. Então, ele vai tender ao infinito o tempo que ele levaria para girar quando você coloca ele no Equador. Então, você entendendo esses fenômenos um por um, e eu vou mostrar no vídeo agora para vocês, vocês podem ver que onde você coloca o pêndulo, onde ele se encontra, a força Coriolis vai ser diferente. Então, a velocidade do período em relação com a Terra desse pêndulo vai ser 100%, ou seja, igual, tanto na borda quanto no centro. essa relação vai ser de 50% quando ele fizer 45 graus, que a gente viu, que está marcado em amarelo, e vai ser de 0%, tendendo ao infinito. Quando aqui for 0%, esse número vai tender ao infinito. Não precisa entender direito, mas é que vai demorar tanto tempo para rodar que ele nunca vai rodar. Então, ele vai aparecer parado para sempre. Na verdade, ele roda, mas, enfim, vai parecer que está parado com a Terra. Então, vamos colocar o vídeo aqui rapidinho para vocês entenderem a criação de todas essas forças. Vou tentar dar uma explicada, ele está em inglês, né? Não vai ter som. Então, está aí a fonte. Então, primeiro ele vai mostrar como seria um canhão. Então, não é só um pêndulo, é o disparo de um objeto. Isso é você observando de fora o que acontece. Agora, é a referência de você no plano. Quando você está dentro do plano, o que acontece? Com o que você vê? Isso é o que você vê com a bola do canhão. Imagina que seja um canhão poderoso que possa atravessar a Terra inteira. Esse seria o movimento que ele faz em relação a você. Aqui é a explicação. O azul seria o Coriolis. O Coriolis, a relação do que você vê. Você vai ver ele fazendo uma curva muito grande. O vídeo é bem rápido, então tem que dar uma pausada. Agora, ele vai fazer, no caso do que eu chamei de pêndulo original, que seria um pêndulo atravessando o planeta inteiro. Então, para entender esse pêndulo original, o tempo que ele leva para o período dele, que o tempo, ou seja, o período que ele leva para voltar para a mesma borda, fazer essa trajetória, é exatamente o tempo que leva para o plano embaixo dar uma volta. Em relação a quem observa. Então, vamos lá. Aqui já é metade. E aqui foi a volta completa. Ok. Agora você vai ter um ponto de referência do que seria você vendo, né? Como seria você vendo da Terra. O que o pêndulo faria? Você na Terra pareceria que o pêndulo está girando, certo? Então, nesse caso, como o Foucault disse, não é que o pêndulo está girando. Nós estamos girando ou, digamos, na filosofia, o universo inteiro gira e o pêndulo só está parado. O pêndulo está parado e tudo gira. Ele colocou um visual para vocês entenderem melhor. Então, você vê que faz um círculo perfeito. Agora, como a gente não consegue criar um pêndulo gigantesco lá na tática, pelo menos por enquanto, ele vai mostrar como funciona um pêndulo em determinados pontos do objeto do plano abaixo. Então, você vai ter a vermelha, que seria a horizontal, que eu disse, a centrifugal indo para trás e você vai ter a coriolis, que é a relação entre você e o pêndulo, se parece que ele está rodando ou não. Como eu expliquei, independente de onde você se encontra onde você coloca o pêndulo no planeta, o efeito coriolis vai ser diferente. Então, esse caso seria no polo norte. Você veria esse daqui, certo? Tanto no original quanto no polo norte, o movimento é esse. Porém, como eu demonstrei no vídeo, dependendo de onde você se encontra no plano, você vai ter ele ocorrendo de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. eu recomendo voltar o vídeo novamente, porque é muito complicado. E eu ainda vou falar sobre mais um fenômeno sobre o Foucault. Então, você vai ter que ele é um pouco mais rápido, como eu disse, do que o Sol. Não é que ele gire em 24 horas, como dizem. É 23 horas e 56 minutos e 1 segundo. Para explicar isso mais ou menos, significa que em relação ao Sol e as estrelas atrás, ele vai ganhar 1 grau todos os dias. Então, em 360 dias, ele vai dar uma volta completa, voltando à posição inicial em relação ao Sol e à Lua. Então, você vai ter a marcação dos anos, tanto pelo Foucault, então, o Foucault serve como um relógio estelar, quanto pelas estrelas, como já disse nos outros vídeos. Esse é um conhecimento que os Sumérios já tinham há milhares de anos atrás, certo? Não se descobriu agora. Eu também mostrei no vídeo anterior que foi a maçonaria que se apropriou desse conhecimento e escondeu elas de nós. Então, se você é maçom e acredita que a Terra é um globo, saiba que seus irmãos estão lhe mentindo. Então, veio esse tiozinho sorrisente depois e disse que dá para provar isso de maneira simples e ele provou. Porém, contudo, entretanto, se você for ver, você não pode acreditar em terminar o vídeo por aqui, mas se você for ver na primeira página do Gênesis, quem cria esse relógio estelar está lá escrito. E se esse relógio estelar é infinito e imutável, também está escrito lá. Então, recomendo que vocês leiam essa passagem. Pode pausar, mas para quem acompanhou até aqui, obrigado. Se inscrevam, votem se gostaram ou se não gostaram, compartilhem se puder porque é a única maneira que a gente tem de passar esse conhecimento. Obrigado, até mais. tchau, tchau.